Olá pessoal, aqui é o Mário Trentinho e vamos para mais um Gestão e Projetos. Eu já tinha feito um vídeo bem antigo sobre como convencer o seu chefe e outras áreas organizacionais de que você precisa de gerenciamento de projetos, como é que você faz para justificar os benefícios da gestão de projetos, aspectos de maturidade, gestão do portfólio e, inclusive, como é que você justifica a necessidade de um escritório de projetos. E quando você compara isso com outras áreas da organização que ninguém questiona, você entende que a gente ainda está num caminho de mudança de mindset, mudança do entendimento da importância da gestão de projetos. E olha só, uma das maneiras de você entender o que é a gestão de projetos é que ele é a gestão da gestão das pessoas. Então tem as pessoas, tem a gestão das pessoas e aí eu tenho isso acima. Então, se nós formos considerar a gestão de projetos e o próprio papel do escritório de projetos ou de uma área que centraliza funções de gestão de projetos, na verdade, o que nós temos é um overhead do overhead. E é difícil você entender a necessidade disso. A primeira coisa que você quer cortar numa organização é o próprio escritório de projetos, porque você não consegue comprovar diretamente os benefícios daquela área que é o meio do meio. Agora, olha só, ninguém questiona a necessidade de você ter um departamento da qualidade, uma área de gestão da qualidade, uma sessão de gerenciamento da qualidade. E por quê? Porque nós já sabemos que você precisa ter uma abordagem proativa, preventiva, você precisa pensar em melhoria contínua para evitar não apenas defeitos, mas insatisfação do seu cliente, para você poder evitar recalls, para você evitar desperdício. Então já existe dentro da organização uma área para estar pensando na gestão da qualidade o tempo inteiro. Por quê? Porque se as pessoas, cada indivíduo lá na linha de produção, em cada uma das áreas, estivesse pensando nisso de maneira integrada, eu não precisaria de uma área de gestão da qualidade. Acontece que o operador está trabalhando ali na sua linha de produção preocupado com a produção dele. E não preocupado com os defeitos ou preocupado com melhoria contínua, ele até pode estar pensando nisso também, e nós queremos que assim seja, mas nós precisamos de uma outra área para estar acompanhando isso de cima. Eu sei que os meus engenheiros que estão desenvolvendo um novo produto, um protótipo, eles estão preocupados com a qualidade, mas eles também não têm a visão geral de como é que isso impacta a produção, logística, outras áreas da organização. Por isso eu tenho uma área de desenvolvimento de produto, eu tenho uma área de gerenciamento da qualidade, ninguém questiona isso. Você também tem a área de segurança do trabalho, não apenas porque é obrigatório, né, do ponto de vista legal e as suas implicações, mas também porque traz benefícios de ter menos parada, menos desmotivação, não ter acidente de trabalho, uma série de coisas aqui. Idealmente, se cada funcionário tivesse sempre a preocupação de segurança e a competência, a capacidade de trabalhar com segurança, eu não precisaria de uma área de segurança, correto? Cada pessoa ia estar cuidando da segurança própria e da segurança dos outros. Como isso não acontece, eu tenho uma área que conscientiza, padroniza, desenvolve procedimentos, fiscaliza, faz treinamentos, faz todos os aspectos lá de gestão da segurança do trabalho. E se você tirar, agora eu não preciso mais de gestão da segurança do trabalho, você vai voltar àquela situação que você tinha problema. No gerenciamento de projetos não é diferente. O gerenciamento de projetos, se nós tivéssemos equipes que fossem auto-organizadas, que fizessem a sua própria gestão e planejamento, eu não precisaria de gerente de projeto, certo? Agora, isso não ocorre com equipes grandes e é muito difícil você ter na organização. Até posso pensar, a gente quer ter times com liderança distribuída, nós queremos ter equipes autodirigidas, de alta performance, é ótimo, mas é difícil você atender. Então, se você tem uma equipe de 5 pessoas, 10 pessoas, talvez até um pouquinho mais, trabalham juntas, talvez você consiga atingir este grau de alta performance, de liderança distribuída, mas na maior parte dos casos, você tem equipes grandes, 50, 100, 500 pessoas em um projeto, que precisam de uma hierarquia, precisam de um gerenciamento. É aí que entra o gerente do projeto. Então, o gerente do projeto, ele é um overhead. Ele não faz o trabalho de montar a mesa, de criar cada uma das coisas ali. E o que ele faz? Ele faz o planejamento para que essas pessoas todas, esses recursos também físicos, humanos, materiais, equipamentos, instalações, eles sejam coordenados de uma maneira centralizada para conseguir atingir o objetivo do projeto, certo? E nós já sabemos que quando você não tem gestão do projeto, você tem uma chance muito maior de ele dar errado, um risco muito maior para aquele seu projeto, correto? Agora, por que eu preciso de um escritório de projetos? Um gerente de portfólio, alguém que esteja acima dos gerentes de projetos? Mais uma vez, tamanho e necessidade de coordenação. Por quê? Se eu tenho 10 gerentes de projetos, 20 gerentes de projetos, eles vão começar a concorrer por recursos. Eles não vão enxergar as interdependências entre os projetos. Eles não vão ter a visão do portfólio. Eles não vão fazer as coisas do mesmo jeitinho padronizado. Cada gerente vai fazer a sua própria documentação, sua própria metodologia. Aí eu preciso criar um overhead do overhead. Então, o escritório de projetos, ele tem como objetivo enxergar acima do que o gerente de projetos. Pode ser uma pessoa só, 10, enfim. Você pode ter escritórios de projetos provendo funções de gerenciamento de projetos, serviços de gerenciamento de projetos, dos mais variados possíveis. Mas o que acontece? Quando você deixa os projetos soltos ali com os gerentes, você começa a ter ineficiência, você começa a ter atraso, você começa a ter concorrência. Você começa a ter dificuldade de visibilidade, de enxergar o seu portfólio como um todo. E essas funções vão ser agregadas num departamento, numa estrutura organizacional que nós chamamos de escritório de gerenciamento de projetos. E o que faz, então, o escritório de gerenciamento de projetos? Ele está pensando na melhoria contínua da gestão dos projetos. Ele define um procedimento padronizado, um passo a passo, para você, gerente de projeto, poder seguir de uma maneira consistente, estruturada. Para a gente poder tomar decisões. Então, eu estava numa organização, até semana passada, eles têm 42 projetos em andamento. E daí, alguns projetos estão indo bem, outros estão indo mal. E a gente estava pensando, o que será que está errado? O que podemos fazer? Quando não existe um processo estruturado, não dá nem para você identificar as causas raízes. Se eu tivesse que todo mundo segue as mesmas fases, meus templates, tudo igualzinho, eu vou observar que desses 42 projetos, por exemplo, 20 desses 42 projetos estão tendo problemas com fornecedores. Aí eu vou identificar, como escritório de projetos, que eu preciso atuar na metodologia, ou nos templates, ou no treinamento, para resolver o problema não de um projeto, mas de 20 projetos que não estão fazendo aquisições direito. Senão, cada um deles estaria resolvendo o seu problema, reinventando a roda, duplicando esforços e serviços. Então, sempre que alguém te perguntar sobre a necessidade de gestão de projetos, é que no mundo ideal a gente não precisaria realmente. Cada um já saberia o seu pedaço, a gente teria a visão da EAP na cabeça de todo mundo, da árvore de produto, dos requisitos, mas isso não é verdade. Por isso que eu preciso de metodologia, por isso que eu preciso de um gerente de projetos, provavelmente preciso de um software de apoio. Ah, mas e agora eu preciso de um gerente de PMO para gerenciar os projetos todos coordenados? Dependendo do tamanho da sua organização, provavelmente sim. Por quê? Porque se eles forem deixados sozinhos, cada projeto vai ser gerenciado de uma maneira diferente. Eu não vou enxergar benefícios de combinar esses projetos, eu não vou ter interdependência, não vou ter a concorrência, a competição por recursos, não vou ter visibilidade, uma série de outras coisas. E aí, quando você faz a conta disso e vê o benefício que o seu escritório de projetos traz, cada vez mais as organizações estão optando por isso. E se você não está fazendo isso ou não tem um processo estruturado, automatizado, a maturidade de gerenciamento de projetos da sua organização é menor do que as outras concorrentes e isso está fazendo você perder negócio. Estava conversando com duas empresas essa semana mesmo a respeito desse assunto. Elas têm urgência em definir os processos, padronizar esses procedimentos e implementar um software de gestão de projetos. Por quê? Porque os clientes delas, na verdade, elas fornecem serviços especializados de engenharia, de outras áreas aqui, exigiram delas que elas sigam padrões e procedimentos de gerenciamento de projetos. Não basta você entregar a melhor mesa do mundo, o melhor software do mundo, a melhor subestação elétrica do mundo, agora eu quero ver o seu passo a passo de gestão, seus documentos, eu quero acompanhar isso através de um software, eu quero ver a sua documentação. É isso que os clientes estão pedindo para as organizações, clientes internos e clientes externos. Então também, escritórios de projetos de TI, de outras áreas dentro da organização, estão sofrendo a mesma pressão. Eu quero área de negócio, eu como área de negócio, eu quero pedir para você que é escritório de projetos de TI, alguma coisa que seja implementada, e eu quero acompanhar isso, não quero simplesmente ver o resultado final. Então a gestão de projetos, muita gente ainda acha desnecessário, ou que é uma moda, já é um negócio que já tem décadas aí, a gente já tem décadas de gestão de projetos, mostrando os ganhos dentro de organizações reais, que se beneficiam de não ter mais aquela competição entre projetos ad hoc, sucesso em um projeto, fracasso em outro, mas um sucesso mais consistente e estruturado. E também de conseguir ter uma maior previsibilidade, uma maior repetibilidade, saber que aquele processo que você está fazendo, realmente é a melhor forma de gerenciar projetos na sua organização. É claro que não tem uma receita de bolo, assim como no gerenciamento da qualidade exige as adaptações, na segurança do trabalho exigem as adaptações para a sua indústria, para a sua empresa, e assim por diante. Mas não deixe que essa falácia aí, eu não preciso de gestão de projetos. Por quê? Porque aqui a gente já está fazendo tudo, a gente já trabalha muito bem, todo mundo já trabalha muito bem. Poderia trabalhar de uma maneira ainda melhor, de uma maneira ainda mais eficiente, mais estruturada. Não precisamos de gestão de projetos, porque não temos tempo para isso. É outro mito, outra falácia da gestão. Então não temos tempo de planejar, não temos tempo de gerenciar o projeto, mas você tem tempo para refazer dinheiro, para depois refazer aquilo que deu errado. Então a cada um minuto de planejamento, você economiza 10 minutos de execução. Uma abordagem estruturada vai garantir a você aumento na taxa de sucesso da gestão dos seus projetos. Um grande abraço e até a próxima.